Olá, muito boa tarde. Nós estamos aqui na Escola Aquarela. Vamos fazer um sorteio de um Galaxy J7. Entre as pessoas que compraram a rifa aqui da Aquarela. Essa rifa foi feita para alguns benefícios para se fazer na escola. Uma pintura entre outros benefícios que vai ser feito durante o decorrer do ano. A gente vai mostrar para vocês quem foi o ganhador desse celular Galaxy J7. Nós trabalhamos com crianças de 4 meses, 5 anos de idade, desde o berçário até o nível 6, no período integral, matutina e desperdinha. Das 7h15 até as 18h. Música 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 Música